Opa, eu sou o Josué, aqui do E-Commerce na Prática, e a gente vai dar prosseguimento à nossa série Analista de Loja Virtual, onde eu analiso pessoalmente lojas virtuais dos nossos alunos, das pessoas também que se inscrevem aqui pelo YouTube, para que eu possa analisar as suas lojas virtuais. E você deve estar pensando, cara, Josué, como é que eu faço para me inscrever? O que eu tenho que fazer? Beleza, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar e vai para uma página. Lá você vai colocar as informações da sua loja, da sua empresa, e provavelmente eu vou estar analisando a sua loja também. Beleza? Hoje eu vou falar sobre a loja virtual MeumundoSubmarino.com.br, do Leandro Pereira. Ele vende produtos de aquários, de peixes, tudo para esse hobby, como dizem, é um hobby, é um pet também, um peixe também não deixa de ser o pet, e eu vou estar analisando a loja virtual dele. E por que é interessante você acompanhar a análise de loja virtual de produto pet, ou produto de aquários? Porque em cada loja virtual eu vou dando algumas sacadas, que você também pode estar implementando no seu negócio. Como é uma questão técnica, não é uma coisa que eu estou falando sobre negócios em si, eu estou analisando tecnicamente uma loja virtual, os elementos que eu estou indicando ali, você pode estar também implementando aí na sua loja virtual. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos para a análise da loja virtual do Leandro Pereira, MeumundoSubmarino.com.br. Bom, vamos lá para mais uma análise, eu já vou digitar aqui, colar, né, o endereço da loja virtual do Leandro Pereira, MeumundoSubmarino.com.br. Aquários para peixes, beteiras, aquário de peixe, beta, não entendi o que é isso. Provavelmente eu não conheço, né, de peixe beta eu não conheço nada, então isso realmente para mim é um pouco confuso, mas é porque eu não entendo, mas vamos lá. Vamos para a análise de loja, mais uma análise aqui, do MeumundoSubmarino.com.br, do Leandro Pereira. Ele trabalha com produtos, aquários e acessórios para aquarismo. Vamos lá, vamos começar a analisar a loja dele. Logo aqui no topo já tem algumas informações importantes, como fale conosco, telefone, whatsapp, rastreio rápido. Tem a logo aqui, ó, MeumundoSubmarino, um logo bem interessante. Muito legal esse cabeçalho bem curtinho, pequenininho, né, bem pequenininho, não é muito grande. Isso é interessante porque abre espaço para a gente olhar, começar a olhar os produtos, tá vendo? Bom, vamos lá, eu vou falar logo de cara desse banner aqui, vamos lá. Você quer montar um aquário, mas não sabe por onde começar? Novidade, aquário completo. Tudo que você precisa em um único produto, quero muito. Leandro, eu melhoraria o design desse banner, tá? Você tem um produto muito legal, eu já estou até interessado. Eu, olha que eu nem sou, assim, nunca tive aquário na minha vida, mas, sabe, eu fiquei interessado. Achei interessante isso aqui, essa proposta. Mas, realmente, tem que melhorar esse banner aqui. Entra no Orkana ou contrata algum freelancer aí para fazer um banner legal. Só que eu já vejo quatro tipos de fontes, tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro. Fora essas aqui, ó. E a imagem mesmo em si do aquário não está muito legal, tá vendo? Então, melhora isso aqui, tá? E uma coisa, deixa eu ver o que é isso aqui. Pelo jeito aqui, é o aquário completo, né? Vamos ver. Quero entrar nesse banner aqui primeiro, para depois avaliar o restante da home. Já vai direto para o produto. Aqui é a foto do produto, né? Outras imagens. Legal, aquele banner manda para o produto, né? Que é o aquário. Hum, legal. Já vi que você tem vídeo aqui, ó. Descrição. Bom, isso aqui é um bom assunto para daqui a pouco. Vamos voltar lá, que eu quero ver a home. Mas é um bom assunto, tá? Vamos ver aqui a home page. Decoração, ó. Está vendo, ó? É esse nível de banner aqui, tá? É esse nível de banner que você tem que fazer para ficar aqui. Ah, esses banners aqui estão muito bons, tá? Muito bons. Pega a mesma pessoa que fez esses banners aqui, ó. Fala para eles fazerem esse banner aqui, tá bom? Aqui, ó. Ofertas. É um... Você seleciona as ofertas, legal. Alguns produtos que estão em ofertas, ficam rodando aqui. Tem decoração. Tem os aquários em si. É, tem aqui os produtos, né? Legal. As fotos estão legais, as fotos. Estão boas. Tá? Aqui, ó. Legal isso aqui, ó. Porque essa moeda aqui, ó. Dá a ideia de tamanho, né? Aqui não tem, mas... Aqui, ó. Estou vendo uma moeda de 10 centavos aqui, ó. Nesse produto aqui tem uma moeda de 10 centavos aqui, tá vendo? Dá a ideia de tamanho, de quanto que tem aqui. Então, legal isso. É, outros produtos aqui. Fotos de produtos legais. Sigam no Instagram. Tá aqui, meu mundo submarino. Legal. Isso é um bom lugar para colocar rede social. Aqui no rodapé. Isso aí, tá fazendo direitinho. Tem aqui as categorias. Tem o institucional. Fale conosco. Tire suas dúvidas. Termos e condições. Sugiram um produto. Depoimento de clientes. Legal. Vamos ver se tem a parte importante aqui, que eu não tô vendo, cara. Quem somos. Cadê o Quem Somos? Então, já é uma coisa para você colocar para fazer para ontem. Grava um vídeo aí. Você apresentando a sua empresa. Crie uma página de Quem Somos. Coloca lá o vídeo. E coloca também por escrito. Tá? Coloque o vídeo e coloque por escrito na página Quem Somos. Então, tá? Uma coisa urgente para você colocar aí. Beleza? Tem aqui os contatos. Newsletter. Ao invés disso aqui, você pode dar alguma coisa. Cara, o que a pessoa vai colocar aqui o e-mail? Por que ela colocaria o e-mail aqui? Difícil, né? Porque só para receber newsletter, ninguém quer assinar newsletter. E provavelmente você não deve ter uma newsletter. Você está fazendo, colocando isso aqui porque a plataforma dispõe dessa opção e você deixou ativo isso. Mas você não deve receber muitos e-mails por aqui, né? Então, faz o seguinte, cara. Que tal você criar um artigo, um PDF ou um vídeo, não sei, que você vai dar em troca do e-mail da pessoa. Olha só. Você não sabe? Você quer montar um aquário, mas não sabe por onde começar? Veja esse vídeo aqui para você saber como você vai criar, vai montar o seu aquário. E como que você vai cuidar do seu aquário por um custo bem baixo. Ou então por um custo benefício bem ok. Então, essas informações que você tem que colocar aqui, tá? É legal você ter isso aqui linkando para o produto. Legal. Mas seria interessante você dar alguma coisa em troca também. Inclusive, aqui, ó. Newsletter. Ao invés disso aqui, você dá alguma coisa em troca. Cria um PDF, coloca aqui. Ao invés de botar newsletter, coloca um nome de alguma coisa aqui. Escreva o que é isso. E que você vai dar isso em troca de um e-mail, beleza? Então, já é uma outra coisa para você fazer aí. Eu vou entrar aqui já no produto. Vou entrar no produto, nesse produto aqui. Mas, cara, eu vejo aqui, por exemplo, algumas objeções que as pessoas podem ter e que você pode criar. Voltando lá, né? Para a questão de alguma coisa digital, de algum material, alguma coisa. Tipo um artigo, ou um PDF, ou um vídeo. Por exemplo, a pessoa pode ter uma dúvida. Vem cá. Quanto custa? Qual é o custo mensal para ter um aquário na minha casa? Quanto de energia isso deve gastar? Quanto de ração? Como é que os peixes, eles ficam? Quanto tempo que o peixe, ele vive? Como limpar um aquário, por exemplo? Qual é o melhor peixe para utilizar junto com outros peixes? Como é que eles vão se socializar? Quais são os alimentos, os melhores alimentos para você colocar aí no seu aquário? Então, esse tipo de coisa são materiais que você pode oferecer aí para os seus clientes em troca do e-mail. Além de quando você dá um material desse para as pessoas que estão interessadas nesse tipo de produto, você está ensinando, educando essa pessoa. E ela, daqui a pouco, ela vai se sentir preparada e mais segura para comprar o seu produto. Entendeu? E você, junto com o material, você já manda também o link ali para a pessoa comprar os produtos que você está ensinando naquele material. Beleza? Então, já fica aí uma boa estratégia para você conseguir captar e-mail e depois você trabalhar esses e-mails enviando ofertas, enviando conteúdos regularmente por e-mail para essas pessoas. Beleza? Bom, agora eu vou ver aqui a página do produto. Essa aqui é a página do produto. Tem aqui o aquário, 22 litros e meio completo, iluminação, equipamento, decoração. Ou seja, você criou um kit, um combo para a pessoa não ter que pensar muito. Já está aqui. Você quer fazer um aquário? Está aqui, está direitinho. Esse aqui é um aquário que já está pronto para você começar já a colocar os seus peixes aí, ter o seu pet aí na sua casa. Aqui tem as informações de pagamento, quantas vezes, os parcelamentos, boleto bancário. Você está utilizando o Mercado Pag, já tem aqui o cálculo de frete, legal. Como eu falei, aqui você já tem algumas fotos. Fotos de qualidade que você tem aí. Essas fotos estão muito boas. Beleza, Leandro? Vamos lá, agora para a descrição do produto. Eu já gostei demais aqui. Você já ganhou um fã aí. Você já colocou um vídeo, cara. Você colocou um vídeo na descrição do seu produto. Isso é muito bom. Vamos lá, aqui. Quais equipamentos tenho que usar? Legal, isso aqui eu quero ver. Eu quero ver esse vídeo. Vamos lá. Vou aumentar aqui o volume. Vamos ver se vai ser melhor. Vamos lá. Um aquário. Com animação. Muito legal, cara. Você quer montar um aquário, mas não sabe por onde começar? Quais equipamentos tenho que colocar? Você está ensinando as pessoas, está vendo? Está. Legal. O cara está com a carinha para baixo. Agora ele já sabe. Ele está feliz. Olha que legal. Um bom vídeo, hein? Um bom vídeo. Faça mais vídeos desse. Olha. Eu como designer só melhoraria a fonte, mas isso aqui é olhar de... Como já fui webdesigner, então eu já vejo que você poderia... Porque é difícil de ler isso aqui, tá? Essa fonte aqui é difícil de ler. Beleza, colocou no final. Meu mundo submarino. Fechou. Perfeito, cara. Passou a informação. Não precisa ser uma superprodução. Não, mas você passou a informação. E aqui você já tem outra coisa interessante, ó. Você já mostra... Dá uma... Uma... Você mostra exatamente o que vai no kit. Vai com o manual de informações básicas necessárias para o sucesso na montagem e manutenção do aquário. Legal. Legal pra caramba. Aqui, ó. Continua. A descrição. A possibilidade de trazer para dentro de casa um pedaço da natureza feito... Já tem feito para aumentar muito o número de praticantes desse magnífico hobby. O aquarismo. Legal. Você está começando a ensinar as pessoas, né? A educar as pessoas. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Parabéns pela descrição aí, pela descrição do produto, né? Ter colocado um vídeo de qualidade. Um vídeo que passa a informação com louvor, assim, sabe? E você colocar uma descrição de qualidade. Muito legal mesmo, cara. Muito legal. Ó, ou informações adicionais. Algo mais técnico. Embalagens. Garantias. Garantias. Mais legal. Trocas. Após sete dias. Eu cliquei ali e me levou para um outro lugar. É. Levou para os termos e condições. É. Tira esse link, tá? Tira esse link. Não deixa o cara clicar agora, não. Depois você pode mandar isso por e-mail para ele, mas não coloca link aqui, não. Só fecha aqui, ó. Tira. Fechou essa informação aqui. Tira esse link aqui, beleza? E aqui tem os comentários. Quem viu, também viu esse produto. O produto, ele fica acompanhando a gente aqui. E a gente chega já aqui no rodapé. Cara, parabéns aí. Parabéns mesmo, Leandro. Tá muito bom a descrição do seu produto. Você tem vídeo, você tem uma descrição de qualidade. Você tem fotos de qualidade. Todas as informações aqui em perfeito. É. No seu lugar perfeito, né? Tudo ok. Agora eu vou para outra parte que é finalizar a compra. Vou colocar esse produto no carrinho. Ó. Aqui eu já vou calcular o frete. Vou calcular esse frete. Eu nem cliquei em nada, ele já calcula para mim automaticamente. Tem Jadlog. Três dias úteis. Cento e vinte e nove. Dez dias úteis. Correios econômicos. Cento e vinte e nove. Setenta e nove. Nove dias. Pá. Aqui. É. Quatro dias. Jadlog. Pack. Package. Cinco dias. Então, você está dando uma série de opções para a pessoa. Aqui. Eu vou usar essa aqui. Porque, cara. Se é três dias, é melhor do que os correios, né? E é o mesmo preço. Então, eu vou usar esse econômico aqui. Em três dias, Jadlog. Já que você está me dando essa opção. Achei legal. Vai chegar mais rápido e o mesmo preço. Beleza. Agora, eu vou finalizar a compra. Perfeito. Isso aqui é loja integrada, né? Deixa eu já colocar o meu e-mail aqui. Continuar. Beleza. Ele já trouxe aqui algumas informações. Já trouxe a informação do frete. Legal, ó. Não precisei fazer nada. Ele já pegou lá do carrinho de compra. Jogou aqui e trouxe para cá o pagamento, que é um check-out transparente, né? Que você está utilizando da loja integrada. Bem direto, não tem distração, não tem nada que tire a distração da pessoa aqui no check-out. Esse é o objetivo de um check-out perfeito, né? É um excelente check-out, o check-out da loja integrada. Cara, aqui eu finalizo a sua análise da sua loja virtual. Eu te dou uma nota 8,5. O seu site está muito legal. Tem algumas coisinhas para você ajustar. Pouca coisa para você ajustar. Ah, só para fechar aqui, como eu falo para todo mundo, para você começar a pensar nisso também, é colocar um pop-up de saída aqui, ó. A pessoa preencheu tudo. Já está interessado. Se ela chegou até aqui, ela está muito interessada, né? E se ela passar o mouse para cima, para fechar aqui a aba ou abrir uma outra aba, você mostra um pop-up ali, dá um desconto para essa pessoa finalizar a compra ali e aproveita para você pegar o e-mail também dessa pessoa, beleza? Bom, eu finalizo aqui. Eu te dou a nota 8,5. O seu site está muito legal, está incrível. A descrição está muito incrível. Eu não sei como é que está com relação aos outros produtos, mas siga esse mesmo padrão aí para os outros produtos. E também comece a analisar a possibilidade de você criar aqueles conteúdos para você entregar para as pessoas um PDF. Pode ser um PDF, pode ser vídeo, pode ser um artigo. para ensinar essas pessoas, matando as objeções que essas pessoas têm, né? Por exemplo, como eu listei lá. Beleza? Bom, eu finalizo aqui a análise da loja virtual do meumundosubmarino.com.br do Leandro Pereira. E a nota é 8,5. Olha, eu fico muito animado quando eu vejo uma pessoa, assim, implementando, fazendo coisas incríveis. E o Leandro Pereira fez algo incrível, que foi uma descrição de um anúncio, assim, a descrição do produto, né? Perfeitamente colocou vídeo, colocou uma descrição detalhada, né? Botou fotos, boas fotos dos produtos dele. E tem alguns ajustes para fazer, né? Mas são poucas coisas. E eu tenho certeza que essa análise de loja virtual aí te deu alguns nortes, te deu algumas sacadas que você também pode estar implementando aí na sua loja virtual. Beleza? Bom, eu estou encerrando aqui mais um episódio da série O Analista de Loja Virtual, onde eu analiso, né, as lojas virtuais, como você pôde perceber. E você também pode estar inscrevendo a sua loja virtual. Na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar e você vai cadastrar a sua loja. E eu vou estar analisando a sua aplicação e provavelmente eu vou estar fazendo aqui a análise da sua loja virtual. Beleza? E se ficou alguma dúvida para você aí, se você quer deixar alguma crítica construtiva, cara, eu estou aberto a isso. Então, coloca aqui no campo dos comentários aí o seu comentário, a sua dúvida ou a sua crítica construtiva para a gente bater um papo. Beleza? Eu vou ter um imenso prazer em estar respondendo a sua pergunta aí, a sua mensagem e a todas as mensagens que as pessoas publicarem aqui. Beleza? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo capítulo.